Então, hoje a gente vai usar o livro didático, o 3, o verdinho, lá na página 28 de Ciências, tá? Então, lá em Ciências, na página 28. Aqui, filho. Tá. Todo mundo achou a página 28? É 28, o que é? 28. Essa aqui, ó. Olhem aqui porque a tia tá de frente pra vocês, a imagem que já tá diferente pra vocês. Ó, esse aqui. Vitória. Vitória. Tu tá na página 29, é a página 28. Vitória. Isso. Então, ali, ó, na página 28, é um exercício pra gente fazer. Então, diz assim, converse com o professor e os colegas sobre as situações representadas na imagem a seguir. Depois, escreva uma atitude que deve ser tomada em cada situação. Então, ali, a primeira foto tem uma menina soltando pipa. Onde é que a gente tem que soltar pipa? Qual é o lugar bom pra soltar pipa? Campo. Um campo, né? Onde não tem o quê? O que é que não pode ter pra gente soltar pipa? Não pode ter poste de luz. Isso! Não pode ter poste de luz, nem pode ter carros, né? Pra gente poder correr bastante, poder brincar, né? Então, ali, a gente tem que colocar que a gente não pode soltar pipa perto de fios elétricos e de automóveis, né? Não podemos. Então, a tia vai escrever aqui pra vocês. O que é o livro? É o livro didático, o 3, o verde, na página 28. Tá bom. Oi, a tia não escutou o que você falou, meu amor. É o livro didático. É o livro didático. Oi, tia. Oi, tudo bem? Oi, professor. Tudo bem? Oi, tudo bem? A Lara entrou um pouquinho atrasada, porque eu não tinha o link da aula. Não tava naquele cronograma que a escola mandou. Aí eu entrei em contato e peguei o link, por isso que ela chegou um pouquinho atrasada. Ah, tá, sem problema. A gente tá no livro didático, no volume 3, ou aquele da capa verde, na página 28. Tá bom, muito obrigado, tá? Desculpa o atraso. A gente começou agora. A gente começou agora. Oi, professora. Oi, a Carolzinha, ela também entrou atrasada no link também, que eu te pedi pra enviar pra mim. Tá. Esse link a gente vai usar por um bom tempo, tá? Então, se vocês puderem guardar ele, vai ser esse até ele bloquear. O número é qual do livro? É 28. Tá bom, obrigada. De nada. Ó, a tia tá escrevendo aqui pra vocês. O que a gente tem que colocar na primeira imagem ali da menina soltando pipa, né? A gente falou que a gente não podia soltar pipa perto de fios elétricos e de... Carros, né? Tia, que cor é? É o livro verde, é o 3. Não, eu tô dizendo a cor da... Ah, de ciências é um roxinho. Ó, então a gente vai colocar lá na... Ó, olhem aqui pra imagem da tia, que a tia tá de frente pra vocês, tá? É aqui que a tia vai mostrar pra vocês as coisas, tá certo? Então, olhem aqui. Então, no primeiro que a gente falou que a gente só pode soltar pipa onde não tiver fio elétrico e carro, Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Tá? Tá? Tari, boa tarde. Boa tarde. O Samuel, ele não... Oi? A tua câmera só tá aparecendo na foto do teu perfil, ele não tá enxerga. A minha câmera aqui, o Samuel não tá te vendo. Não tá me vendo, é estranho. Pra mim tá parecendo que eu tô aparecendo nas duas fotos. Não, e ele não sabe... Ele não sabe qual é a página. É a 28. Conseguiram me enxergar? Ah, sabe. Ah, tá. Conseguiram me enxergar? Samuel. Não, ele só tá vendo tua foto ainda. Tia. Não tá vendo tua foto? Tia. Oi. Não. Não, eu só vejo a foto. E a outra é a foto. Ô, tia, tem como te botar em letra normal? Ué, a minha letra tá normal, meu amor. Essa é a letra normal. Eita. Mas tá em cursiva. Você tem que aprender a ler cursiva, porque ano que vem a tia só vai escrever cursiva. Eu já tenho. Vocês não precisam escrever em cursiva, mas tem que saber ler cursiva. Tia, pra mim tá meio borradinho. Tia, não tô vendo. Não tá vendo? Ó. A tua folha. Não tá vendo a minha folha? Calma aí. Agora sim. Sim? Sim. Tão enxergando bem? Sim. 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 Tia, eu não tô achando os postes elétricos. Não, não tem postes elétricos, meu amor. É a menina soltando pipa. Ali onde a menina solta pipa, a gente escreve isso. Eu não tô achando a palavra. Elétricos tá de falta. Aqui onde tá o dedo da tia, ó. Peraí que a tia vai fazer uma coisa. Eu acho que vai ficar mais fácil. Peraí. Onde é que a gente escreve no aqui? Ó, que eu não tô com o número direito. Peraí, gente. Tão vendo o quadro da tia? Tão vendo o quadro da tia? Sim? Sim, tia. Ô, tia. Pra mim, tu tá parecendo em duas câmeras. Isso, a tia tá em duas câmeras. Porque o computador da tia tá sem microfone. Ó, a tia vai escrever aqui no quadro agora aquilo que a tia tinha escrito na folha, tá? E aí fica mais fácil pra gente. Pode ser? Então, ó. Então, ali naquele... Naquela... Foto. Naquela foto da menina soltando pipa, a gente vai colocar assim, ó. Não... Não... Soltar... Pipa... Próximo... Aqui é um X, ó. Próximo... A... Fios... Elétricos... O... Onde... Onde... Existam... Automóveis. Automóveis. Tá? Estão conseguindo enxergar tudo que te escreveu? Sim, sim. Neu, sim. Sim. Éu skrifar assim. Nú podi saltar pipa pertúðir posti e carro. Só que o pote tem que botar o elétrico, tá? Tá, ó, então a tia vai botar uma câmera para a tia e o outro para o quadro, tá bom? Vamos colocar duas câmeras, ó, a tia e o quadro. Tá? Quando terminar, a gente copiar, fala em para a tia, tá? Para a gente ir para o outro. Tia, eu terminei. Tá. Tia, eu terminei. Tá bom, obrigada. Eu também terminei. Tá. Terminei, tia. Tá bom, meu amor. Tchau. 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 Hã? E F? Aqui? Aqui é um E. Um X? Ah, tá. É que ficou borrado. É que ficou o F do... O risquinho do F, é um Xzinho, assim. O risquinho do F. 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 E aí? É, menina, menina, menina. Fá-meu amor. Fá-meu amor. Fá-meu amor. Fá-meu amor. Fá-meu amor. É, quem tá no celular pode fixar a câmera da tia no quadro primeiro, tá? Aí depois que a gente fizer esse exercício aí, pode fixar depois na tia. Fá-meu amor. 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 do lado. Vamos ver. Aqui em cima, posso apagar? Pode. Posso? Vitória, posso apagar? Isabela, posso apagar? Então tá. Tia, posso ir no banheiro? Pode. Ó, então do lado ali da imagem da menina soltando pipa, tem um menino ali pertinho da escada. Né? Como é que a gente sobe uma escada? Segurando no corrimão. Segurando no corrimão. E a gente pode subir uma escada correndo? Não. Tem que ser devagar, né? Isso. Isso aí, senão a gente pode cair. Então, ó, vamos colocar, ó, subir e descer a escada. Ó, subir. Que agora a filha tá com medo de ser você. subir e descer escadas escadas segurando. Ó, a palavra não vai caber toda aqui, a tia vai botar um tracinho pra separar ela e vai escrever lá do outro lado. Se no livro de vocês couber, não precisa separar, tá? Segurando no corrimão e devagar não, nãooses. eventos não, mesure integral que não Terminei Tá bom, meu amor Muito rápido, seu Eduardo Opa O que é aquilo Do lado do R? Qual R, meu amor? Esse R aqui? Não Aqui é um pontinho Não, deixa lá Pra onde? Tu não tá aparecendo, sabia? É pra onde? Oi? Onde? O R Não tem o D Do R Depois do D É Tem o D Aí D É o D Eu sei, mas Aqui? Aqui? É um V Aqui é um V Aqui é um V Que a tia puxou junto Peraí que a tia puxou junto E aí ficou um V Meu amor Minha linda Dá uma mexidinha na tua câmera Que não tá aparecendo Pronto Pronto Tia, esse daí é pra escrever No segundo Na segunda fatinha É, onde tá o menininho ali Embaixo da escada E o que que tá escrito? Subir e descer Escutir Segurando No corrimão Devagar É Quem é Vem minna eigenspíu Heimig Tá bem E Er Sem Á Ó É É É É É E aí E aí Tá bem, meu amor Esperar mais um pouquinho Ó, tia Oi Pra mim saiu Tu... o quadro só ficou... Tu, mãe Só? Só ficou eu? Deixa eu ver se agora aparece Apareceu? Não Tenta fixar o quadro Na tua tela É que a tia não tem microfone Não sei como a tia faz pra aparecer Vê se agora apareceu Eu fui ali no coisa e agora achei Achou? Fixa ele na tua tela Tá? Tá? Obrigado. 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 Onde você está copiando, Lara? Já na última linha. Tá bom. Acabei, Tia. Posso apagar? Alguém está copiando ainda? Posso apagar? Tá. Ó, aí lá embaixo tem um menino entrando no carro. Onde é que criança tem que ir sentada? Lá atrás. Lá atrás. E a criança vai sentada no banco direto? Não, na cadeirinha. Na cadeirinha. E tem que usar cinto ou não precisa usar cinto? Tem que usar cinto. Ah, tem que usar cinto. Tem que usar. Tem que usar, né? Para ficar seguro. Então, o que a gente vai colocar ali? Andar. 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 Sempre. Sempre. No banco de trás. Ô, Tia. Ali no lado do M, que letra é? É um D. No banco. Detrás do carro. E aí? A gente tem que usar o acento, né? A gente chama de acento de elevação, que é a cadeirinha. Tia? Tia. 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 Fala, princesa. Ó, tia. Depois aqui do N.O. Que litro é essa aqui? Aonde? Aqui ó, depois do N.O. Do N.O? Do N.O. Ó, N.O. Depois tem... Depois acho que tem... Parece um L. O... Aqui? Deixa eu ver. Aqui é a palavra? Tia, embaixo. Aqui? É, mas vai pra lá. Aqui? A, M, C, O. É um banco. É C. É C de casa. A tia, no começo... Aqui? É C. É C? É C? É C? É C? É um B. É C? 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 E aí Terminei Tá, meu amor Aqui, eu me perdi De perder Qual foi a última palavra que você escreveu? Olha aqui Não, pro outro lado Mais pro ladinho Mais pro outro lado Pro outro lado Banco de trás Aqui, ó Vai pra cá agora, ó Do carro Do carro Do carro Oi, tia Oi Eu se perdi Tu te perdeu? Qual foi a última palavra que você escreveu? Eu não sei Mas eu só sei que eu tô no carro Tá no carro? O carro tá aqui, ó Aqui Não deu o meu? Aí eu tô fazendo em baixo Só que eu me perdi Tá Vai um pouquinho mais pro lado Pra te ver Um pouquinho Um pouquinho mais pra cima, meu amor Só um pouquinho Gabi Gabi Cara Vai um pouquinho mais pra cima Pra te ver, meu amor Que eu não tô conseguindo enxergar Tá, rapidinho Pro outro lado Pro outro lado Isso Vai indo um pouquinho mais Um pouquinho mais pro lado Um pouquinho mais pra cima Pra te ver O acento Tá aqui, ó Faz aqui, ó Tá Ô, tia Não tem mais espaço Minhas alinhas acabaram Escreve em baixo, tá, meu amor? Tá Não tinha pra fazer uma coisa Tá Não precisa colocar os números A tia colocou só pra gente não se perder Tá Tia colocou só pra gente não se perder 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 Tá 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 bom, meu amor Tia, quanto tempo falta pra fazer recreio? Ah, falta muito ainda Falta uma aula inteira ainda Tia, eu terminei Tá Posso apagar? Posso apagar? Não, tia Eu tirei oito Quatro Tá Tá Tia colocou só pra gente não se perder 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que mais que a gente tem que fazer? Olhar para os dois botãozinhos. Olhar para os dois lados. Olhar para os dois lados ou apertar ali o botão do... Quando tem que fazer? Tá. E criança, pode atravessar a rua sozinha? Não. Tem que ter um adulto. Tem que ter um adulto, né? É um adulto, tia? Acabei, tia. Acabou. Então tem que ter um adulto. Eu só estou andando na rua sozinha. Não pode, né? Que horror, imagina. Vai passando pra lá. Vai passando pra lá. Isso aí. Não pode, né, Bernardo? É. Perfeito. Então a gente vai colocar que a gente tem que atravessar na faixa. A nossa cancelada vai com o citado. Isso aí. Então a gente tem que colocar que a gente vai atravessar na faixa e com a mão dada para um adulto, né? Então, ó, atravessar a rua sempre na faixa. Sempre na faixa de segurança. Tá, a tia vai deixar aqui pra dar espaço no livro de vocês. Tia, você gosta de escrever? Eu gosto. Apesar da letra da tia ser feia, a tia gosta de escrever. Acabei. Acabei. Tá, meu amor. Terminei. Tá bom. Aqui eu vou botar os numerozinhos pra vocês não se perderem. Tia. 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 Tia, tem que botar esses números também? Não, só para vocês não se perderem quando for copiar, não precisa colocar o número não. Tia, tem que botar esses números. 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 Obrigada. Meu amor, a gente tá ali, ó, na página 28, na fotinha aquela do menino e da mamãe atravessando a rua, tá? Aí aqui tá a resposta, ó, que a gente falou que a gente tem que atravessar na faixa, olhar pros dois lados, segurar a mão da mãe, um adulto, né? Ô, tia, é só um adulto que pode andar no meio da faixa sozinho. Ah, é só um adulto e ele tem que prestar bastante atenção também, né? Tia, por causa dele é adulto, ele pode me dizer tudo. Oi, meu amor. Tia, eu terminei. Tá bom. Ó, Isa, os números tu não precisa anotar, tá? Tia, colocou só pra vocês não se perderem. Os números não precisa, só o que tá em preto. Tá, tia, mas eu não consigo te ver. Não consegue? Não consegue se ver o computador, o quadro? Agora deu, agora deu. Deu? Deu? Deu. Oi, Gabriel. Filha, não é que é muito perigoso atravessar sozinho? É muito perigoso atravessar sozinho. Não podemos... Não acabei ali. Tá, meu amor. Não podemos atravessar a rua sozinho. É perigoso demais. Pode até quebrar o moço. Ai, pode até quebrar o moço. Pode mesmo. Pode ir. Cadê? Também. Pode. Pode sofrer um acidente e se machucar. Também pode ir. Não nasce. Roda. Isso, pode ir. Mas que saco. Carinha, você escreveu no quadro, assim, o último? Escrevi, tá aqui no quadro. É porque tá pela metade, não sei se arrumando. Tá pela metade. Não, mas pra... Não sei, pra mim tá aparecendo direitinho. Só tá aparecendo direitinho. Deixa eu ver. Não, tem duas imagens. Você pode ir no banheiro? Pode. Tem duas imagens porque eu tô no computador e no celular. Aí tem uma imagem que tá só o quadro. Tenta fixar ela na tela. A gente quer usar o celular? Achou? A imagem que tá no quadro, ela tem um ponto de exclamação no lugar do microfone. É que tá sem voz. Falta um pouco pra outra aula, tia. Da nossa professora. Mais ou menos. Ouf? Tíba, a tua aula acaba norður rekreu? Isso. E á það tia grassi, depois do rekreu? Achou, Isa? Sim? Sim, tinha achado. Obrigada. Obrigada. Sim? 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 Tchau. Quando a tia puder passar para outra folha, vocês avisam, tá? Já pode, tia? Ah, vou esperar a Isa terminar de copiar, então. É, tia. Tchau. Tá, então vamos ali para a página 29, olha só. Vamos acompanhar a leitura que a tia vai fazer. Tá? Então, ali na página 29, diz assim para nós. Cuidados com a mente. Para manter a saúde, precisamos ter cuidados não apenas com o nosso corpo, mas também com a mente. Entre os cuidados com a saúde mental, os hábitos de lazer, como ler, brincar, conversar com os amigos, ouvir música ou fazer qualquer outra atividade que gostamos, são muito importantes, proporcionam satisfação e bem-estar. Então, a gente tem que fazer coisas que nos divertem também para a gente estar com a nossa saúde mental, a saúde da nossa cabeça boa, né? Então, a gente tem que brincar, tem que correr, tem que ver TV, jogar, ler, fazer todas as coisas que nos agradam, tá? Para a gente ter uma saúde mental. É claro que a gente só pode fazer coisas que são saudáveis, que fazem bem para nós, né? Coisas que não são saudáveis, que não fazem bem, a gente não pode fazer, tá? Aí embaixo daquele desenho, a gente tem as crianças ali conversando, brincando, lendo-se, distraindo, diz assim. Em alguns momentos, é normal sentirmos sentimentos como raiva, ciúmes e tristeza. Nessas ocasiões, é importante procurar ajuda e conversar com alguém em quem confiamos. Assim, podemos falar sobre os sentimentos e não deixar esse tipo de sentimento durar muito tempo. Então, se a gente está triste, se está com raiva, se está com ciúmes, a gente tem que contar para alguém. Ou para a mãe, ou para o pai, ou para alguém que a gente confia, tá? Para um adulto, tá? Porque esses sentimentos, se a gente ficar com eles guardadinhos, eles vão ficar, eles vão fazer mal para a gente. Então, a gente tem que, quando se sentir mal assim, contar para alguém, tá? Para a gente conseguir manter a nossa saúde mental boa, tá bem? Alguém quer falar alguma coisa, escutinha? Ô, tia! A tua câmera ali do quadro... Ô, agora não chegou... Tá? Então, a gente vai lá para a página 30 agora. Dá lá para a página 30. Lá na página 30 diz assim Analise, assinale com um X As palavras que representam situações que contribuam para a nossa saúde Para que a pessoa tenha uma saúde mental boa Então ali tem risos, segurança, carinho, desemprego, violência, limpeza e respeito Qual palavra vocês acham que a gente tem que assinalar? São várias Pode repetir o que é para fazer, tia? A gente vai marcar com um X as palavras que contribuem para a nossa saúde E para mim só sobrou um quadradinho Qual quadradinho que a gente assinala? De qual palavra? Vou assinalar em risos, segurança, desemprego Desemprego não Desemprego não Desemprego não Desemprego não Desemprego não Sete e três. Qual o outro? Carinho. Carinho. E respeito. Carinho. Sete. Carinho. Respeito. E tem outra? Tem. Tem. Tio. Segurando. Risos. Ah, tá caindo. Isso aqui, ó. Risos. Tia, a gente tem que escrever isso. Não, a gente vai marcar com um X nas palavras. As palavras já estão escritas, a gente só marca um X nelas. Limpeza, limpeza. Limpeza, tia botou aqui, ó. Limpeza, isso aí, tá? Desemprego e violência, não. Desemprego e violência fazem mal, né? Sim. Então, a gente vai marcar essas, com um Xzinho. Naquele quadradinho vermelho que tem ali. Assim, tia? Isso, assim. Tá? Ou... Tá, agora a gente vai ler para a 2. A 2 diz assim, ó. Leia o texto e depois faça o que se pede. Leia o texto e depois faça o que se pede. Então, a tia vai ler com vocês. Diz assim. Aí, na Ásia, assim. Qual é o assunto tratado no texto? Do que a gente está falando nesse texto? Brincar. Brincar. Do nosso bem-estar, né? Diversão, tia. Diversão. Isso aí. Então... Brincar. 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 E quando a gente se diverte, a gente está cuidando da nossa saúde? Tá, né? Da mental e da física, tá? Olha só. Como ali não tem espaço, vocês podem escrever, ó. Aqui em cima, tá? Podem usar esse pedacinho aqui. Aí a gente coloca assim. A. E coloca aqui. Essas atividades, ó. Eu botei na B. Não, é na A, tá? Essas atividades, ó. Tia, pode ser na linha? Não, na linha é a resposta da B. Tia, o que que a gente... Essas atividades, isso aí, na A. Na A, essas atividades nos fazem bem. Tia. Ô. Onde que é pra colocar isso aí mesmo? Isso aqui é na A. Como não tem linha, não tem espaço na A, vocês podem escrever lá em cima da folha. Tá bom. Tá? Ajudam, ó. Ajudam, ó. Ajudam. Oi, filha. O nosso bem-estar. Oi. Filha. É. Então, tem que marcar lá na letra A. Lá na letra A não tem espaço. Então, a gente vai responder lá em cima. Só isso. Onde que é pra botar a gente? Ó, só um pouquinho. Isso aqui é a resposta da letra A da 2. A letra A da 2 não tem espaço pra gente responder, né? Então, a gente escreve lá em cima. Lá em cima do livro. Ou... O que que é aquela letra na segunda linha? Aqui é a palavra? É. Aqui? A primeira palavra é. S-A-Z-E-M. Ô, tia. Que letra é aquela ali na... Que letra é aquela ali no número 2 ali? Aqui? Não. Aqui, ó. Ali. Na primeira palavra que tem parece um E. Tá, tá bem. Aqui? 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 É um B? É, é. É, é. É essa aqui? Tia. Não, depois, um pouco mais. Pode. Oi, Alice. Depois do I, eu venho. Depois do V, que letra é? Aqui no Atividades? Sim. É um I. Depois do V, eu venho. Aqui é. Ou? Quem quer saber se puder, vai em cima? Se não couber, vocês podem copiar até bem estar. Tá? E onde está escrito bem estar, tia? Aqui, ó. Ó, a tia vai numerar só para vocês não se perderem, tá? Aqui, é depois de nós. Qual é a palavra? Aqui, depois do nosso? Tia. É porque não está aparecendo tudo. Parece que, não sei se é o celular, está muito perto. Aí, não está aparecendo completo. Aí, está assim, essa é a possibilidade. Ela deve ter fixado a imagem errada. Tem uma imagem que está aparecendo todo o quadro. Não, então. Ela está no todo o quadro. Sendo que o quadro não está aparecendo todo. Aonde que está aparecendo a senhora, só está aparecendo nos. Que é a onde que eu cliquei e botei. Aí, já o depois de nos, não está aparecendo o começo, entendeu? Então, tem uma foto que está só ao quadro, que eu não apareço. Sim, essa aqui está fixada. Tenta virar o celular para ver se aparece toda a imagem. Ajudou? Não adiantou? Não. Tá, e onde é que ela se perdeu? Ela quer, ela está em atividades, nós... Aí, a primeira não está mostrando. Nós fazem... Fazem, vai. F.A. F.A. Z.E.M. Fazem. Fazem. Aí, depois, bem. Tia, não deu espaço. Não deu espaço. Escreve do lado do menininho ali, do desenho. Sabe o desenho que tem umas letrinhas tudo coloridinhas? Amiga, onde está escrito, vamos brincar? Não, meu amor. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Escreve aqui em cima da folha, ó. Está vendo? Em cima, ó. Aí, aqui diz assim, lá. Aqui também. Aí, tu pode usar essa parte aqui, ó. Também. Do lado do menininho, ó. Porque as linhasinhas são para a próxima resposta. Eu posso botar embaixo da... Do lado... Embaixo da letra B? Embaixo da letra B, pode. Só que a letra B tem que deixar as linhas em branco para responder a próxima pergunta, tá? Tá? Quando terminarem de copiar, vocês avisam a tia, tá? Terminei. Tá bom, meu amor. Tia, você tem que fazer lá perto do menininho ou tem que fazer um pouquinho lá embaixo? Tu podia usar qualquer espaço, menos as linhasinhas ali que estão embaixo da B. Porque as linhasinhas são para outra resposta. Podia ser lá em cima ou ali embaixo, depois das linhas. Tia, a última palavra é mental? É, a tia escreveu errado, meu amor. É mental. Ah, tá? Ah, tá! Obrigada, não tinha visto. De nada! Eu tô ouvindo dizer que eu terminei. Tá bom, meu amor. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Tia, terminei Tá bom, meu amor, obrigada Tia, terminei Tá bem, princesa Tia, terminei Tá bom, meu amor Tá, terminei T-artei Já organised Já ég og Ég er sana! Pode Tá bom, meu amor O que aconteceu ainda nisso? Não O que aconteceu ainda nisso? O que aconteceu ainda nisso? Opa, opa Opa, o que aconteceu aqui? Não ia dar Se eu fosse mostrar a parte Ela ia receber um pouco Lari, tá muito pouco Ele tá bem Deu, a tia pode apagar Passar pro outro? Sim? Lara e Sim 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 Sim, tia Eu já acabei faz horas Ah, então tá Então vamos lá pra B agora Então lá na B diz assim, ó De acordo com o texto O importante é se divertir Rir e curtir Você concorda? Que é importante a gente se divertir Rir e curtir Sim Por que é importante a gente rir E se divertir? Porque faz bem pra nossa saúde Porque faz bem pra saúde Então a gente vai colocar lá nas linhas Sim Sim Porque Porque Faz Faz Bem Para A Saúde Vamos lá. Terminó? Terminei. Tá bom, meu amor. Tía, terminei. Tá bom. Tá bom, tá bon. Tchau.